Aí já passei muita humilhação, pô, na voz de show, assim, já passei muita humilhação, tipo de chegar mesmo, é, mas eu já passei muito perrengue lá. E aí até 2005, 2006, até 2011, dicas de passagem, tu ralando ali nos barzinhos cantando, com o teu próprio esquema de teclado. Meu Deus do céu, já toquei até em velório, eu já, aniversário mesmo, meu Deus do céu, teve aniversário que uma vez eu lembro, que eu toquei um aniversário, toquei seis horas de relógio tocando, de parceiro. Quanto que tu ganhava no mês ali, já se fala, naquela época, dava pra tirar assim, por mês? Rapaz, tinha cachê, que a galera pagava, né, cachêzinho, eu pegava tudo também, o cara chegava em mim, e falava, ô, velho, me dê quem desconto, o cara falava, irmão, eu posso te dar 300. Falei, negócio fechado, tô chegando aí, não tinha conversa não, eu gostava de ganhar o dinheiro, não importa, não tinha tempo ruim não, eu queria ir lá ganhar o dinheiro só. Fazer meu trabalho bonito, tem que fazer, né, mostrar serviço, que eu gostava disso também, de cantar, sempre gostei, e ganhava um dinheirinho ainda, né, que é o mais gostoso. E nessa época a gente dava pra tirar uns três contos, então? Dava, dava, dava sim, mas tinha muita labuta também, né, que tinha lugar que a gente ia tocar, e às vezes o contratante não pagava. Tu lembra assim de uma história marcante assim? Eu gostava de tomar uma gelada aí, contratante, quando ia desconto aí, ia lá, né, ô, bora fazer o acerto aqui, né, e aí pá, ó, você bebeu isso, bebeu duas águas, tanta cerveja, seu cacheste, então, você tá devendo aqui. No final das contas, 50 é bota, muito 50. Eu tava devendo, ainda tava devendo, ainda tava devendo, mas isso aí é bom que é aprendizado pra vida. Tu lembra de uma história marcante dessa época assim, dos barzinhos, algo que aconteceu contigo que tu nunca vai esquecer, véi? Que naquela época tu tava vivendo, falou, rapaz, se um dia eu estourava, isso aqui eu nunca vou esquecer. Ah, vai, aí ia passar muita humilhação, pô, na voz de show, assim, ia passar muita humilhação, tipo, de chegar mesmo aos governos. Agora o governo que tá na minha cidade lá sempre me dá um valor da porra, né, o outro governo também, que tinha também, sempre me valorizou. Mas esse agora que tá lá é meu amigo hoje, vou dar até um abraço pra ele, meu prefeito Fernando, que hoje me valoriza, independente. Mas eu já passei muito perrengue lá. Por exemplo? Tipo, tocava, aí fechava a gente, né, aí ficava lá. Bem, se der o horário de vocês tocarem, vocês tocam, se não der tempo, vocês também não tocam. Tipo, eles botavam as bandas grandes na frente. Botava lá, dava valor o pessoal de fora, né, nunca valorizou o pessoal da cidade. Nunca valorizou, é mesmo. Então, chegava, às vezes, botava no horário que a festa começava, era pra começar dez horas, botava de tocar sete horas da noite, seis horas, não tinha duas pessoas na festa. Entendeu? Ou então, quando eu tocava era de madrugada, de manhã, final de festa, tocava duas músicas por isso, acabou. E assim como você tem vários sofás ali passando por essa situação também, né, velho? Ah, mas tem muitos artistas aí que tá passando nessa minha situação. Então, muita gente, assim, da cidade mesmo, muito, muito, poucos são valorizados. Poucos mesmo, é difícil acreditar, né? Santos de casa. Poucos, mas por incrível que país, na minha cidade, eu sempre... A galera sempre me deu valor. Fora isso, né? Fora isso. Sempre me deu valor na minha cidade, o pessoal da minha cidade sempre me valorizou, assim. Eu falo sobre questão de política, né, de... De contratantes, né? De contratantes, é. Entendeu? Mas em termos da população, sempre me deu valor.